E aí família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal O Mundo Cão Bom galera, hoje, esse vídeo quando for ao ar, eu já estarei viajando a trabalho, tá? Então a gente vai dar os últimos salves que a gente recebeu nesse período que eu estava em casa Então os próximos 4 vídeos, eles irão ao ar sem salves Porque eu já deixei material previamente gravado com a Dani Então eu não consegui incluir novos salves Então quando eu voltar, a gente vai lançando, tá galera? Bom, antes da gente começar o vídeo, mandar aqueles salves tradicionais Tati, João Pessoa, na Paraíba Márcio Pontinho Pra família do Alisson Lopes A Tatiana, o Rafael, o Matheus E o cachorrinho deles, o Thor, de Prudentópolis Lá no Paraná E Rafael, um beijão pra você Fiquei feliz em saber que você ficou feliz quando o Thorzinho apareceu Pro Sérgio Ricardo, aí do Rio João Pedro Pro Caio Siqueira e a cadelinha dele, a Belinha, lá de Montes Claros, em Minas Pro Renan Melo E pro Fabrício Luan, de Teresina, no Piauí Tá? Galera, só lembrando mais uma vez Às vezes a gente tá recebendo comentários no Youtube Que por alguma razão eu não consigo responder Então quem estiver mandando comentários e perguntas E não estiver sendo respondido na página do canal Entrem na página, no canal que vocês criaram No Youtube pra poder participar Eu vou estar sempre respondendo na parte de discussões O que eu acho interessante passar pra vocês Que é a questão da entrada do cachorro e permanência dele no interior da casa Muita gente não gosta Eu respeito Os nossos cães entram somente quando convidados e autorizados E por que eu acho isso interessante? Até pra uma segurança da Dani e da Anny quando eu estou viajando É interessante que eles conheçam a casa Os espaços da casa e aonde elas ficam Pra numa emergência eles saberem aonde procurar Tá? A Annyzinha agora tá na escola Então a gente vai aproveitar esse momento Porque senão a Anny fica muito eufórica E eles também com a presença dela Bom, a gente vai gravar É o Tora, Pandora e o Rantinho que estão agora soltos Tá? Depois a gente vai trocar Vai soltar o Zaro que já está aparecendo O Blade que também já vem aparecendo Mas eu resolvi gravar com os três Porque como é um número maior de cachorro Pra vocês verem como que eles se comportam lá dentro de casa Bom, com eles aqui Vocês tem que ir acostumando o cachorro da seguinte maneira Abram a porta de pouco em pouco E eles tem que esperar Então a Pandora já sabe que vai entrar O Thor tá aqui aguardando E o Rantinho tá perturbando o Thor A Dani vai entrar agora Pra ela mostrar como é que tem que ser a entrada dos cães Eu espero que eles estejam calmos Não, Pandora Não Não A questão é É abrir a porta gradativamente E somente quando eles estiverem calmos É que você autoriza a entrada Não Não Não, Pandora Bom, agora que a porta tá aberta Pandora Thor Rantinho Vem Bom, vocês estão vendo que o Pulga já tá aqui na sala Como sempre Tá Aqui é a nossa sala Que vocês já conhecem Algumas gravações Ali é o escritório E o Thor tá rodando aqui o sofá Porque o Thor adora deitar no sofá Vamos ver se ele vai deitar Pode subir, Thor Já não? Isso Sobe aí Agora deita Deita Pronto Esse aqui é o cantinho preferido do Thor Ele gosta de ficar normalmente deitado no colinho de alguém Mas o que eu quero que vocês vejam é isso A entrada tem que ser feita de forma calma Tá A Pandora tá ali pra cozinha O cantinho tá aqui bebendo a água do pote do Pulga Vem pra cá, vem É natural que eles entrem Que eles cheirem Até porque eles estão procurando pela Anne Tá Eles não estão fazendo nada demais O que você tem que observar Só se o seu cafuno vai pegar um objeto Um bibelôzinho menor de vocês Pra correr atrás Aí o Thor Né Thor? Isso aqui é a nossa sala de jantar Lá em cima ficam os quartos Mas é isso que eu quero que vocês vejam A entrada foi feita de uma maneira calma Eles estavam calmos Tanto que eu abri a porta Convidei a entrar E vocês devem ter reparado Que a primeira entrada foi a Pandora Porque eu falo pra vocês Eu, Dani e Anne Somos os líderes da matilha Mas entre eles Existe uma hierarquia que eles respeitam Onde a Pandora É a matriarca deles Tá Agora a Pandora trouxe uma bola Pra brincar E o Thor tá tentando atirar dela Não, Pandora Bola dentro de casa não Tá bom? Aí já deixou a bola cair Só que ela enlouquece Não Não E o Rantinho tá enchendo o saco Desce Rantinho Rantinho Desce Essa foi aquela questão do toque Que eu falo pra vocês Eu dei o toque e o empurrão Ele deu uma rosnada Mas não foi de agressão Não Rantinho Isso aqui é uma brincadeira entre eles Não existe nenhuma animosidade E a questão do Rantinho pular no Thor Não é dominância É perturbação mesmo O Rantinho Tá na fase de adolescente Ele tá afim de encher o saco de todo mundo Mas o Thor Adverte ele como? Com rosnado O Thor não machuca Não morde Não faz nada Agora o Rantinho saiu Tá vendo? Agora ele volta Então fica aí Você entra e sai Não, Pandora Essa permissão de entrar Não é diária A gente permite que aconteça Mas somente quando a gente pode receber E por vezes a gente deixa que isso aconteça Até com visitas Pra que os cachorros percebam Que dentro da nossa casa As pessoas são bem recebidas E elas não são perigo pra gente Então eles se acostumam com a presença dos cães E aqueles que vierem aqui em casa No dia do churrasco dos 5 mil Não, Pandora Coisa feia A galera que vem aqui no dia do churrasco Vai poder participar dessa interação aqui Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês Que muita gente pergunta assim Ah, você deixa entrar? Como é que você faz? Bom, eu deixo entrar Tá? Quando eu não estou em casa A Daniele também deixa Ela tem um comando total sobre os cães O mais importante é a energia Eu estou calmo Eu não estou ansioso Eu fiz com que eles entrassem De uma maneira calma A Pandora deitou Mesmo com a bola Tá? Então assim É importante Vocês manterem a energia do ambiente O mais calmo E sob o controle possível Que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês O cachorro Ele é guiado por energia Energia excitada Cães excitados Energia calma Cães calmos Tá? Então, mas é isso galera Vocês conheciam A Pandora acabou de enfiar a cabeça Na mesinha de canto ali Bom Era isso que a gente queria mostrar pra vocês Vocês conheceram um pouquinho da casa Mas lembrando O foco principal são os cães Não sei se o Thor vai querer ter Thorzinho Thor, vem cá Quer terminar aqui comigo? Agora que é todo mundo, né? Agora é todo mundo Então tá Galera, estou viajando Encontro com vocês daqui a duas semanas Papai do céu deixar Tá? Curtam aí os vídeos Que a gente já deixou programado E que a Dani vai lançar Ao longo da semana A gente vai estar com dois extras Aí pra aparecer nos sábados Espero que vocês curtam Tá? Obrigado por tudo Quem puder compartilhar Se inscrever Deixar aquele likezinho Que é muito importante pro canal O like de vocês Tá? Eita! Visitar a fanpage lá No facebook Adora até Tudo errado Adora Você É muito Errada Não pode Bom Meu beijo Obrigadaço por tudo Espero que vocês tenham curtido Essa daí Tá? Fiquem com Deus Até uma próxima E aí Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô